Música Major Jorge Freitas, que é o comandante da 65CIPM Major, como foi que a polícia militar, policiais da 65 Conseguiram encontrar este veículo com um explosivo? Na verdade, Ed Santos, o veículo tem restrição de roubo E a nossa guarnição foi acionada pelo SICUM, para fazer a averiguação Localizaram o veículo e localizaram também próximo ao veículo Esse objeto, que aparentemente é um artefato explosivo Então deslocaram para fazer a apresentação da delegacia Porém, quando tomei conhecimento Estavam deslocando para a delegacia com esse objeto Determinei que interrompesse o deslocamento Parasse em um local seguro, fizesse isolamento Para que nós pudéssemos acionar a companhia antibombas do BOP Que inclusive já está presente aqui, fazendo o serviço especializado deles E é isso, foi isso que aconteceu de fato Esse veículo, ele foi utilizado por marginais Para poder praticar algum tipo de crime, Major? Nós temos notícias, Ed Santos Mas eu não posso lhe afirmar com toda certeza Mas temos notícias de que este veículo está envolvido em alguns crimes Inclusive de homicídios aqui no nosso município O artefato foi encontrado próximo ao bairro da Rua Nova? Isso, no mesmo local onde o veículo se encontrava Ao seu lado estava lá esse artefato Os policiais então recolheram para fazer a condução até a delegacia Agora, por que esse veículo foi trazido aqui próximo da Embasa? Na verdade, era o deslocamento da Rua Nova até a delegacia de furtos e roubos Como nós determinamos que interrompesse no caminho o deslocamento Pelo perigo que era transportar esse objeto dentro da viatura Então, os policiais encontraram essa praça aqui Um local que oferecesse menos risco à população E que fosse possível fazer isolamento Como você pode ver aqui, está toda a praça isolada Para que nenhum cidadão tenha sofrido nenhum tipo de risco com esse artefato O BOP saiu de Lauro de Freitas? Isso, a sede do BOP é em Lauro de Freitas Eles foram acionados, deslocaram e já estão aqui fazendo o trabalho deles O BOP é 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 o